GUEBA GUEBA Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Eu me sinto massa, chapéu de palha Deixa a luz acesa, para de surpresa, para de surpresa Colar de negão, luva na mão, o jeito Michael Jackson Puxa, vai, vai mexendo a cabeça Puxa, peça o que não me enlouqueça Puxa, peça o que não desapareça Dizendo assim Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim my love Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim my love Estranho Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim my love Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim my love Alto-falante, gente elegante Todo mundo plugado, ligado, inventando moda A galera tá inventando moda De terno, gravata, blusa de prata Vai do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho, entra homem e mulher Eu me sinto massa, chapéu de palha Deixa a luz acesa, para de surpresa, para de surpresa Bola de legão, luva na mão Do jeito Michael Jackson Estranho, empuxa Vai, vai mexendo a cabeça Vai, vai, peço que não enlouqueça Vai, vai, peço que não desapareça E cantando assim Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim my love Billy Jim, Billy Jim, Billy Jim my love Bili-Tin, 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 my love Bili-Tin, 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 my love Bili-Tin, 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 my love Falar de negão, luva na mão, um jeito mais bojete Estranho, hein?